Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai aproveitar essas corridas para trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, aproveita que na descrição tem uma lista de dicas para você. Então aproveita e se inscreva para você não perder nada. Mano, e dia 1º agora, que está chegando aí, a gente já está no dia 30, né, para quem está vendo esse vídeo aqui. Nós vamos ter aí o lançamento, entre aspas, do Grid Legends para quem tem assinatura Game Pass. Olha que bacana aí. Aproveita, se você não tem assinatura Game Pass, o link da Global Cards está aí na descrição para você adquirir. Lá é mais barato do que na loja da Microsoft, sem contar que o grupo do WhatsApp da Global Cards, como é do nosso canal aqui, serve também como uma comunidade para você trocar ideia e dúvidas com a galera lá sobre o Forza, tá? E aproveitar as promoções também. E aí, agora você vai dar uma chance para o Grid Legends. Eu comprei ele e a única coisa que eu fiquei chateado foi a questão do preço. E eu achei ele muito simples, a questão de customização. Nem customização tem, né? Tem um bagulho lá de tonagem, que não muda muita coisa. Mas assim, o modo online deles é muito bom. Eu até achei muito melhor do que o do Forza, porque não tinha problema de quedas. Então, assim, levando em consideração que vai ser de graça, a gente vai poder jogar em pistas da vida real e algumas pistas fictícias. Eu acho que vai ser interessante. Eu não vi se tem como a gente fazer uma pré-seleção das pistas ou a gente entra no modo online e sem saber o que vai cair. Mas lá eu vi que a colisão lá dos carros se bater roda demais. Lá tem uns carros de uma categoria que é muito rápido. A física não é das melhores. Mas eu acho que a gente vai se divertir um pouco. Ainda mais levando em consideração que a gente não vai precisar gastar nenhum centavo, né? Já que ele vai entrar aí na assinatura da Game Pass. Então, deixa aí nos comentários se você vai jogar esse jogo depois que ele chegar no dia 1º aí, pra gente saber. Aí a gente vai ter uma ideia se vale a pena ou não baixar pra gente criar algumas salinhas aí, pra gente ver novamente por que a gente abandonou esse jogo. E tomara que eles não dê liberdade pra fazer qualquer coisa lá, tipo criar qualquer pista e utilizar qualquer carro. Principalmente umas pistas com apenas uma categoria legal, né? Porque se for pra gente correr qualquer coisa e correr com aquelas caminhonetes chatas, aí eu tô fora. Vamos para mais uma corrida online agora de Classe A. Ford Focus 2017. Tá na lista de top carros que tá aí na descrição. Tem lista de top carros da S1, S2, Classe A e muito mais. Então, se você é novo no canal, dá uma olhada aí na descrição pra você não perder nada. E agora a gente vai falar sobre o rumor da volta do Forza Horizon 1 aí. Por que o pessoal tá falando que vai vir um Forza Horizon 1? Eu acho meio difícil, mas faz um pouco de sentido, né? Porque o Forza Horizon 1, ele teve um certo... O pessoal deu uma mexida nele, né? Eu jogo o Forza Horizon 1, tô fazendo a série, pra quem não sabe, tá aí no canal alguns episódios do Forza Horizon 1. Ele foi otimizado a questão da física dele... Física não, do FPS. Tá tendo mais FPS. Tem uma melhoria na resolução. Tem um trabalho nas cores. O jogo não está mais saturado. Se você quiser conferir, eu tô fazendo a série, tá postado aí no canal. Você vai ver que tem uma diferença gigantesca pro Xbox 360. Eles removeram até a voz de alguns personagens na cutscene pra tirar as músicas. Eu acho que eles não têm os arquivos separados, né? Deveria ter os arquivos separados pra deixar as vozes dos personagens junto com a cutscene. Então eles removeram tanta música lá das cutscenes, que removeram até as vozes dos personagens. Eu achei isso paia demais. Uma coisa que eu queria saber, se você joga Forza Horizon 2 na plataforma da nova geração, se eles tiveram esse cuidado de trazer mais FPS e a melhoria no gráfico. Porque eles não tinham avisado sobre isso. E junto com essas informações, a gente ficou sabendo hoje, né? Que a Xbox vai trazer alguns jogos da retrocompatibilidade, né? Vai ter retrocompatibilidade com os jogos do Xbox 360. E se a gente ligar que esse ano é o ano de comemoração de 10 anos da Playground Games, pode ser que eles tragam pra gente. Então o pessoal está ligando essas informações com uma possível volta do Forza Horizon 1 às lojas. Então deixa aí nos comentários se você acha que ele pode voltar pra gente, depois que fizeram esse trabalho de remover algumas músicas. Pode ser que alguns carros lá de DLC não venham pra gente por causa de questão de licenciamento. Eles podem aproveitar alguns carros que tem aqui, estão lá também. Então pode tirar os carros que não tem, tirar as rádios de lá, até mesmo colocar algumas rádios que tem aqui no Forza Horizon 5. Faz um pouco de sentido. Se você não acredita muito nisso, o que você acha que vai ter de comemoração e de 10 anos da Playground Games Forza Horizon 1 aqui pra gente? Deixa aí nos comentários. Vamos para mais uma corrida online agora de Audi RS4. RS4, todo mundo correndo com o mesmo carro. Ontem a gente fez alguns testes e eu tô vendo que o pessoal não está caindo do comboio, né? Pelo menos isso, mas alguns jogadores não conseguem entrar na hora que a gente coloca a pista. Isso é muito chato, porque a gente adora correr com esses carros. Todo mundo com carro padrão, sem colisão, é muito, muito bom. Cara, e ontem eu até comentei pra galera aí, que é nova, ter uma forma do pessoal ganhar aí 20 milhões fácil pra comprar um carro de uma forma assim, mais inteligente. Olha só, por que que é a forma mais inteligente? Porque sabe que, eu acredito que todos os jogadores têm o direito de comprar na loja um carro, tem um ticket, né? Deixa aí nos comentários. Eu tinha isso. Eu acho que eu escolhi um carro lá, qualquer da loja, vacilei. Mas se você tem essa opção de escolher um carro totalmente de graça, mano, vale a pena pegar aquela Mercedes que custa, eu acho que é 140 milhões, né? Vale a pena você pegar ela, principalmente se ninguém tem ela no leilão. Você vende ela por 20 milhões, aí você pega esses 20 milhões e compra um carro que você realmente quer, um Nissan de Ternismo, aquela BMW Nova, ou qualquer outro carro aí que você ache interessante, a McLaren lá, que é a pelona na classe S1, que só tem o evento sazonal. Pra mim, isso é uma compra inteligente. Por quê? Porque a gente vai ter o evento sazonal e você vai poder pegar essa Mercedes e esse ticket, né, que o pessoal ganha aí pra pegar um carro de graça na loja, ele vai fazer mais sentido, porque se os carros estão na loja, uma hora ou outra você vai ter todos aqueles modelos. Então, deixa aí nos comentários se você tem esse ticket, se ele vale ainda. O meu sumiu, eu não sei se eu já peguei algum carro, eu devo ter pego algum carro de bobeira, talvez eu deva ter pego a Mercedes na capa do jogo, porque eu lembro que a gente tinha a opção de pegar um carro de graça. Então, eu acho isso muito inteligente, porque aquele carro lá é muito caro e vale muito a pena pegar pra revender, porque a gente vai poder pegar esse carro novamente no próximo evento sazonal. É até interessante esse carro ter esse preço, porque ninguém vai meter o lucro de pagar mais de 100 milhões em um carro, né, principalmente quem não tem muita grana e como esse carro é um carro raro, que não apareceu, então vai ter uma facilidade maior de você conseguir faturar uma grana extra com esse carro. Mas eu tô especulando aqui, tá, eu não sei se esse ticket ainda é disponível, se todo mundo que compra o jogo tem esse ticket, tá, se você não tá sabendo, dá uma olhada. Eu lembro que eu tinha, mas eu sinceramente não sei o que eu fiz com esse negócio. Vamos sinalizar essa corrida de BMW M4 falando sobre rumores aí. O pessoal não para de falar de rumor, né, a galera gosta também. Eu meio que deixo de lado, a gente já até falou sobre aquele acidente do Forza Horizon 1, eu nem fiz um vídeo, eu só tinha explicado durante um ano. A gente já fez live de Forza Horizon 1 aqui no YouTube, a gente já zerou há muito tempo atrás, eu apagava as minhas lives, né, porque na época o YouTube não gostava, então eu fazia live e apagava depois, e a gente já sabia sobre esse acidente. Aí, recentemente, agora eu vi que o pessoal tava comentando mais sobre essa questão aí, se o personagem principal, ele tinha morrido mesmo, ou se ele tá em coma, e esses Forza, as expansões que a gente tá jogando, ele tá sonhando, e de repente ele vai acordar. Os desenvolvedores não falaram nada a respeito disso, não tem informação nenhuma, qualquer informação que você encontra aí são rumores, então, pelo menos isso dá pra gente, dá pra os desenvolvedores uma margem pra eles desenvolverem um próximo Forza aí, e provavelmente trazer, né, esses novos personagens, e realmente, ele sofreu um acidente, ele tava em coma, e ele acordou, e ele vai ter que buscar de novo a pulseira, tal. Pode ser que sim, pode ser que não, né, quem sabe, deixa aí nos comentários. Só que não esqueça, tá, essas informações são só especulações, não tem nada de oficial dos desenvolvedores. E outra informação que tá surgindo aí também nos grupos, que um Insider aí, que é bastante conhecido, ele disse que o Forza Horizon 6 vai ser o último Forza. Então, eu, deu a entender, eu vi o pessoal comentando lá, que ele disse que não vai ter mais Forza Horizon depois do 6. Eu acredito que não, eu acredito que o próximo Forza, né, se realmente vai ser esse tal de último, eu acho que eles vão fazer igual o Forza Motorsport novo, que a gente chama de Forza Motorsport 8, só que ele não tem número. Eu acredito que os próximos Forzas não vão ter mais número, vai ter alguma, alguma temática, algum nome, né, Forza Horizon é algum nome. Assim como é os Updates que a gente vai ter, os próximos Updates, esse Update que a gente teve agora, o nome do Update se chama Hams Racing. Então, o próximo Update, que seria, por exemplo, Ah, Update 13, não vai ser chamado de Update 13, vai ser chamado Update do Multimedia, por exemplo. Então, provavelmente, eu acho que o Forza não vai parar de fabricar, porque tá ganhando dinheiro pra caramba, né, cara. Eles não vão parar de desenvolver um jogo que tá dando muito dinheiro, e é um sucesso. Eu acredito que eles vão tirar a numeração, porque isso vai tirar aquela coisa de, Ah, vai ser a mesma coisa, porque se a gente levar em consideração, todos os jogos de mundo aberto que a gente tem, é basicamente a mesma coisa, só muda o nome. Então, acredito que eles vão tirar esse número pra dar algo de novo pra gente, né. Deixa aí nos comentários, tudo isso é rumor, tá. Tchau, tchau, tchau. E aí